Fala, Xisto! Boa noite! Cinco e meia da manhã eles estavam lá. A cara do Beto não estava muito... contente, não. Foram pra lá. Estória é algo hoje, né? Calma, Newton! Primeira bola do Rafa, um belo ponto. O Guaraná no tiro. Correu, bateu! Parada de bola do Guaraná, hein? Esse time do NMB ganhou... O time do NMB, quando eu estava lá, né? Fechou, Newton! Tom, amanhã às 13 horas, estarei no Trevo. NMB? Do Rafa, deu? É... Amanhã do NMB. Boa bola do Rafa, novamente, e lá vem o Guaraná. Ah, não cabe o Bico, não, Graça. Tira, não. E lá vem o Gameco. Tem um do Tio. E aí o Guaraná. A Anabin. Ó, Daná no tiro! Correu, o balinho! Correu, pegou o Balinho! Ficou azul! Tá bom! G 양ão! E aí o Guaraná... Boa noite queijo Boa noite patrão Amanhã Partiu com a equipe de areal Amanhã o senhor Newton Moleiro é responsável pela minha Segurança no trajeto O Bertinho deu uma rolada meio esquisita Voltou pra lá É ou bater ou rolar com uma tábua Então né Pra não ficar ali Vai dar um jeito de buscar o bico sempre A gente não é mandar um Uber pegar ele Ô louco graxa 11 horas Não é umas duas e pouco Né tá lá Olha só Você viu que bola feia Ô Marcio Fica tranquilo Fala Fernandinho Brodowski na área Fala Maco Não quem tá com uma birritita é o Marrão Não o Newton Ó o Ramos Já viu aqui né Ô Ramos O homem não apareceu ainda Ninguém tem notícia do velho coxa Cadê o nenenzinho do papai Quem tá aí? Oi Tudo bem? Eu acho que não Vai jogar Lá foi numa festa do Halloween da escola dela Uau É E se dá zoom com o Matheus Tocou palha com a filha dele E o sobrinho? Sobrinho Sobrinho Vou trocar o cara Não tô conseguindo dar zoom Cheio de jeito Tem uma festa lá Lá da Pega aí coxa Só pra mim trocar Tem uma festa Na casa de uma menina Lá da escola Eu não queria que ela fosse Tá com saudade O ramo do velho coxa Ó o homem tá pelado aqui Gente Olha que fogo tá esse Matheus Olha que fogo tá esse Matheus É um dia cada um hein Pai voltou Tá embora mesmo? Tá embora Muito bom Já agora 7 e meio Caiu Pago o número pra você embora Parada de bola do Cizê Fala Ricardo Boa noite Vai Graxa Pega ele pro pescoço lá Deixa eu voltar aqui pessoal Fala William Boa noite Parada de bola do Guaraná Esse Guaraná tá com gás hoje É o Bigão e o Caçulinha Fala Perereca Boa noite Luiz Eduardo Salve Bomba em arealva Périx Ai 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 Negócio dessas bombas Os PM mandam o Pix Será que ele pagou um nerdão? Fala Paulinho Boca aberta 40 pagamento de 10 Nossa É 400? É 400? Guaraná Parada de bola do Guaraná hein Vamos Vamos ir pra Porto Ferreira Rambo Vomitar uma máquina Salve Guilherme Boa noite bh Boa noite As dez ou nove e meia? Nove e meia Boa bola do rabo Nossa, o Newton levou 200 do PM. Já imaginei, ele falava, o bombe era o PM que foi pro fundo. Esse PM não foi embora logo. Vamos bater essa bola, hein? Robertinho vem pro tiro, hein? Caçulinha? Caçulinha. Caçulinha vem pro tiro. Preparou. Correu, bateu. Nossa, tomou 6. Não pode bater essa bola. Não pode bater. É um por bola, os caras não, eu aprendo. É um por bola, os caras não, eu aprendo. Não pode bater essa bola. Fala, Jackson 5. O careca preferido. Boa bola do Rafa, hein? Passou um pouco. Ô, Jackson, coxa saruga. Você tá bem, cara? Tô, vou cuidar da minha saúde, da minha vida. Tem um monte de gente cuidando, viu? É culpa tudo sua, Matheus. Os caras chamando você, chamando. Mas não tava assim. Você não viu os comentários, você ficou pulando então. Ah, eu vi os comentários. Eu não ligo pra vocês. Fala, Mário. Pelo menos eu tenho alguma coisa pra comentar. Mandaram bem. Você viu, Ramos? Que jogada que eles fizeram ali, mestre. Ramos falou isso. Ele vai amanhã pra Ferreira? Vai amanhã, Ramos? O senhor Américo ia junto também, né, Ramos? Quem? O senhor Américo do primeiro de outubro. Boa bola do Rafa, hein? Agora o caçulinha. Tá bom hoje. Tava assim, balançando. Se balançava ali, ó. Aí eu combinava com você assim, ó. Santana da Ponta e você pegava o copo e rolava. Pensa. Sabe que eu bebo pra fazer bagunça. Fala nem palavrão, sem burro. Não. Cezinho no tiro, hein? Ata de bola no Cezinho. É. Coxa, eu vou no sábado cedo. Beleza. Seu Américo vai na sexta. Fala, Luquinha. Lucas Góes é o corintiano lá, né? Joga no Corinthians? Luquinha, ó. Lucas Góes? É. É, né? É, uma vez ele viu, eu vi com a camisa do Corinthians e eu falo... Não é só o Lucas, né? Não sei. Qual é o time dele? Fala aí, Luquinha. Luquinha, fala qual que é o seu time aí. Luquinha do São Lu. Fala, Jorge. Boa noite. Boas noites, Osnã. Vem, Preto. Vamos jogar pontinho. Vamos jogar pontinho. Vamos jogar pontinho. Tá louco, eu acho. Tô jogando no Santa Rita. Meu, tá duro achar. Tá nada, tá calor. Tá calor, Gui. Tá louco? Nossa. Boa noite. O que é a cabeça do Roberto do Blym? O Mário, ó Primeiro jogo da final lá em Araraquara Vai ser dia 9 No outro sábado E a outra no dia 23 Em Ribeirão Parece lá no sábado Ah, o Lucas vai estar lá Então na Porto Ferreira Ele joga no Santa Rica Não, ué Não, ué Isabel Girato Boa noite Não, Robertinho ainda não Essa é a primeira Partida da noite Robertinho, hoje você pode dar os berros Você grita aqui A molecada grita lá Quem é o ponto aqui Azul 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 Tem mais Ah, o Lucas vai estar lá O preto, deixa eu perguntar pro Dudu pra ver se ele sabe aqui. O preto perguntou que dia ele joga. Ele jogou de pontinho, ontem nós jogamos, tranca até 11 e meia. Eu, ele, o Gaúcho e o Piticô. Piticô ganhou umas três. Eu e o preto tavam com mil pontos na frente, perdemos ainda. Daqui a pouco ele tá aí. Lá vem Cizinho pro tiro, hein? Correu, bateu, lampeu o balinho e fez um ponto bom ainda, hein? Fala Durval, boa noite. Mesmo que não ganhe todo o jogo. É se pegar aquele lá que eu pegue a mexer. Tem mamão azul aí. Não, não sei. Rambo, Rambo e o preto de parceiro no torneio do Zé do Salta. Quem segura esses dois? O preto falou que ia comprar um correio. Tava, ele jogou o meio, o Choco. Fala, Ney. Sidney. O preto saiu, quebrou nem só. Quebrou, eles ganharam. O preto saiu, eles ganharam. Se queria que eu falasse isso, né? Não é quatro, nosso. O preto saiu, quebrou nem só. Vou ver. Fala, Fernandinho Barbieri, boa noite. Marcelo Rúdio, boa noite. Olha ele aqui, Paulinho. Paulinho não veio mais, Bocaverta. Seu dinheiro tá fazendo falta no pontinho. Já foi tal, Bocaverta. Olha o preto falou. Matheus, fala pro Du se tem vaga no time dele. Eu saio quando eu jogar pra falar. Tô jogando porra aqui, ó. Tá, Rubio, tá sim. Fala, Gil, Tavares. Boa noite. Compartilha aí, Gil. Antônio Delfino, boa noite. Boa noite. Muito o que pensar aí, né? Então, eu avisei. É um soldado. O soldado da Patrícia. Quem é o Paulinho? É, a gente tem que ir lá. Quem é o Paulinho? Pegasse pra ir pegar o Paulinho. É difícil. Tem que ser mais uma ideia. Lá onde você tá com a pedra. É. Ele tava apanhando a mão aqui, ó. Ei, preto, vai começar a pontinha, pô. Rambo mandou um beijo pro Cedro. Rafa vai dar uma rolada, vê se pega o Balinho. Olha, bola boa. Aquela bola branca atrapalha. O Rambo vai fazer um torneio pra ele jogar lá, né? Primeiro de Outubro. Primeiro. Valeu, Gi. Agora vai pra oitenta, Gi. Gordou. Ah, não dá pra mostrar. Ai, meu Deus. O carregador não tá funcionando. 4% a bateria, pessoal. O carregador não está funcionando. Não, ele tá aparecendo vai indo aqui, sabe? Mas não tá indo, pô. O carregador te encontrou, né? É o que? É. É nada. É mentira, viu, Lirtão, os irmãos boleiros. É mentira, viu, Lirtão, os irmãos boleiros. É mentira o carregador. Tá lotada a bateria. É mentira o carregador. É mentira o carregador. O Guaraná não tira, hein? Correu, pá. Deus! Parada de bola no Guaraná, hein? Tá curto o balinho. Parada de bola no Guaraná, né? O Guaraná não tira. Correu, pá. Passou no meio, velho. Passou longe, hein? Olha lá, o Guingão, o Guaraná do Olímpio e a Castellini. O Guaraná do Olímpio e 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 a Castellini. O Guaraná do Olímpio e 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 a Castellini. O Guaraná do Olímpio e 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 o Se eu falar o meio, toma seis Ó, Roberquinho Ó, Roberquinho O meio cruzado aqui, ó Olha o que ele falou Coxa jogar, Luizão joga Agora vai pôr uns dois Não, eu tô falando sério, Luizão falou hoje Chegou, tá diesel com uma vontade de jogar Chegou, ó Vou mostrar como é que ele fazia no avião Tava no meio de um corredor no avião, nas poltronas Tentando jogar ponto, bater Ele rolava amendoim japonês Falei, sobe, tá louco? Ô, Marcelo, tá bom? Tá louco Segundo eu jogo Fala, Batoré Ah, o Batoré, tem uma bomba do seu amigo Lucas PM aí Tomou um couro hoje lá na Arealba Tomou hoje O Newton 200 Hoje é 200 o Pérez que você falou aqui Cizinho vai dar um piumbinho no meio Vi um bão Fez só um Mas você pega com essa força aí Ele não podia bater Olha ele aí, Kidu Tá fora Vixi Vem, Preto Vem Chegando, a gente chega aqui Vai ser Ô, Batoré Ai, começa Ô, Patrão Ô, Patrão O Lucas perdeu pro Newton Mas disse que tá com as costas tudo vermelho Hamilton Brasilândia Pato Grosso do Sul Boa noite Rogério X Ah, o Tico O coxo só perde no Tigrinho O Tico falou que você só perde no Tigro No Tigre No Tigre? Acho que é no Tigrinho Parada de bola Quem que é o Tico? Tico Farmeirense Goleiro Tem negócio de alumínio e vidro Ah, o... Não, não é O que é, Rogério? Eu ia vir, cara Rogério? Não, eu acho que puxar a pinha Ah, buche Rogério Lopes É, ele é preciso Tá, vai, vai Então eu tô errando Então, desculpa Não é o Tico Não é o Tico Olha lá, ó Acabou já Não vi Fala, Andrezinho Bragança na área Boa noite, meu amigo Tá rolando Tá magrinho? Carlos Granado Boa noite Obrigado Cizinho Cizinho? Aí, Cizinho de boné Lá vem o Guaraná Cruzado Bateu Saiu com o balo Cizinho Cizinho Tá quieto Tá carregando As eras costas Eu não vi Cizinho Eu não vi o jogo Não, ele tava lá Em Botucoranga Ah, Batoria O Fuma entrou lá Para o seu parceiro Vamos, Robertinho Caçulinha E o Guaraná Boa bola No Robertinho Aqui, viu Já foi Dá pra jogar melhor, hein Robertinho Pedrinho De Américo Na área 9x7 Para a equipe Do Emporio Ross Cizinho Vai dar uma jogadinha No meio Aqui, ó Vamos filmar Só a jogada Aqui, ó Nossa Tá maluco É, seu grupo Esse, né Pra quem? Pra vocês ganhadeiras também Fica tudo com dois É, eu acho que eu vi ele pintando ontem Puta chuva que deu Estava aqui? Tchau Hoje? Hoje? Tchau Fala, Jorge Boa noite Jorge do Mazei Fala Aaron Florianópolis Na área Fala Tico Boa noite Tá de braço cruzado Tá de braço cruzado Aqui, Tico Olha lá Tá com frio Cizinho Ele não vem Se ele pegar errado Ele vai descer Vai jogar o canto Vai jogar o canto? Será que se não Escapar o balinho Ah, se ele rolar assim Ah, assim não tem perigo Ih, rapaz Vai jogar, né Você pega a meia Pra vocês Pega a fenda Você vai ver lá Você não era assim, hein Não era assim não, hein Não era assim não, hein Vamos pro jogo Vamos demanda Você é forte na canto Eu ia ter mania Como o outro Qual foi o campo Que vocês jogam pro clube Quem? O preço O preço O preço Mas eu sou taco Eu só tenho chance Mas eu quero onde lá Ih, o balinho Vou embora com o meu lanche Vamos comigo Vamos pegar o balinho Vamos pegar o balinho Demanda Demanda, demanda, demanda Você tem criança aí? Não, eu tiro as crianças Passando o guardinha Boa, tem que sair Não, não Vai sair não Dá tempo de jogar Mano, tudo Vai Vamos dia, vamos dia Cisinha no tiro Pessoal Vamos dar um zoom Olha o Diego E o patrão lá no fundo Juntinho Cisinha Bateu Seguiu 5,20 5,20 Gostou Acabou assim É pré-gero Tá Rafa no ponto Como é fácil Acabou na criança Hoje em dia Já é? Imagina antigamente Não criou nós Só dá uma balada Era melhor Fala Fala Ziro Boa noite Oi que bom Boa noite Tchau Correu, bateu, Guaraná. Correu, bateu, 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 bateu. Correu, bateu, 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 bateu. Fala Cris, boa noite. Melhorou. Fala, seu Ismael, boa noite Isso é bullying, seu Ismael O que estão fazendo comigo aí? Onde vai ser o vírus? Ah, eu não tenho a data lá, mas não lembro de cabeça Senhor Ismael, qual que é a data aí de voto por Anga mesmo do torneio da federação? É um mês antes daqui, abril Abril Vai dar bola pra seis, hein? O Guaraná não tira, hein? Parada de bola no Guaraná, pai do céu, hein? Estão falando que é uma só, mas não me diram antes? Fala, Paulo Miguel, boa noite Hoje é nóis, hein? Vai, Corinthians 19 e 20 de abril Na segunda? Na segunda? Dia 21 é feriado? Vê no celular Vamos, Diego, vamos, Diego Vamos Lá em Votoporanga é gostoso Nossa O Jaime parece que vai pro Jax É, parece que o Jaime O Jax comprou um chinelo pro Jaime Esquisito, né? Dois pontos 21 é tiradentes, a Gi falou A Cris falou É isso aí, do feriado na segunda É, é feriado nas partes Fica direto Ei, senhor Almeida Tava sumido, hein? Eu acho que é o Esdras Acho que é o Esdras Ah, é? É só a federação Coloca, né? Hã? Cisinho no furo Senti sim, Almeida Lógico que eu senti Só falta Você é meu amigo Antes era senhor Osvaldo Agora é Almeida Fala ali Boa noite Não, nós vai sim Vem Preto Vem que vai ter jogo Ó o Andrezinho 22 e 23 de março Em Bragança Faço questão da sua presença Vocês não viram aí Que mandou Eu fui Eu também nunca fui Valinhos não vai dar Valinhos não vai dar Janeiro Janeiro 18 e 19 Vou viajar Valinhos e Campinas Valinhos e Campinas Junto Porque é limitado a extensão É a primeira coisa que todo mundo quiser Vamos juntos Olha o policial Olha o policial Nós vamos com o domingo Vamos lá Vamos lá Vem que Campinas Tem que estar 4 e meia da manhã Lá no aeroporto 10 a 9 é o jogo para a equipe do Caissara Clube de Jaú Galeria Fitte Vai embora também Largou o gol Não vai Chegou Já largou Chegou Foi embora Quis esticar a bola Chegou 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 Passou Trava 6 pontos 15 a 9 é o jogo 15 a 10 15 a 10, falei o que? 15 a 9 É, fica bebendo aí Não tô bebendo Vim direto hoje de serviço Faladinho, boa noite José Carlos, boa noite Sidney, mentiroso Era 2,6 de grau Boa litrão É reserva de bocânio ali Reserva do Pérex na boca Disparado ainda, disparado E toda a torcida Reserva de quem? Pérex Fala pra você aí Nandão tá acabando Acabou com o bocânio Fala Duda, boa noite Não sei não Cheio ponto Uma branca Jogo duro, Duda Fala Beto Ô Beto, você tá vivo ainda, Beto? Beto dormiu? Dormiu nada, rapaz Só os 5 e meia Ô Beto, não acompanha essa turma Cai fora disso aí, rapaz Devagarinho, tá dormindo, velho Tamo junto, Duda João Marçola, boa noite Vai nada, Pedrinho Boa bola Boa bola do Rafael Robertinho Tira, hein Caçulinha Passou, carinha Aí, senhor, aqui, chegou Polícia, chegou, polícia Chegou polícia Chegou polícia Nem fui pra casa Você deixou a barba Ele entrou pra lavar? Perdido Perdido no jogo Não fui nem pra casa hoje Hoje não, Fernandinho Ele vai pra Porto Ferreira com nós Eu vou com eles, né? Pegar o barinho e pular lá, ganho É, Dinho Brincadeira a porta Mas nós temos que Tirar o chapéu pros caras da Real Eles fizeram bonito esse ano Não são bonito Mas fizeram bonito, né? Filma da Real Eles não são bonitos, né? Eles são modelos Modelo de Halloween É hoje o dia deles O Ari tava lá em Arealva, Duda Boa noite, Antônio Gavira Zé Fadim Ô, Cris, a Dayá tá aqui hoje Hoje tem churrasco, ela veio Boa noite, Antônio Gavira Fala, Matheus Pereira Meu xará Cê tá louco, Beto Eu não vou mais atrás disso Mas nem É isso aí, Dinho Não dá, Beto Não dá pra acompanhar esses caras aí Eles acordaram meio-dia Entendeu? Fala, Serdinho O Paraná bateu Ficou azul, bom 16 a 10 para a equipe E aí É muito fina, né? Não tinha muita Não dá pra acompanhar Não dá pra acompanhar O Paraná, né? Não dá pra acompanhar E aí É, é um jogo que vem de vez em quando umas molecadas, eu não sei, aquela camisa mais clara, azul clara da onde é, se é também de Boa Esperança, porque o preto é também de Boa Esperança. Vê tudo no carro deles, vou blocar de bairros, hein? Os senhores apostaram, né? O que é isso aí? Mangarro? Ela parou lá, né? Pessoal, deu uma travadinha aí agora. Muito grande pra ser mangava. Vamos ver o besorro, que tipo de besorro é esse? Cadê? Se esse besorro passasse na frente do Nilton segunda-feira, ele pegava, cara. Ele tava pegando mosquito? Ô, pessoal, alguém manda mensagem pro Vanderlei, ele tá me ligando, eu não posso atender, aí fica travando a live. Eu já sei o que ele quer. Não, eu entro no Face. Mas é só ele entrar no Face também, né? Não tá, Xoé, né? Nossa, que... Você não tem paciência, né, cara? É que eu não entendo muito. De paciência, você achou que era no Face, né? Fala, Desirola. Hoje as criançadas estão jogando aqui, ó. Criançadas aqui, ó, no campo, ó. Tá cheio de criança. Pera aí. Não é pra ele ou não, não sei? Direto pra ele. Fingue, opa. Fim de jogo, galera. 18 a 10 para a equipe... Ai, eu vi. Em Paulo Bás.